A senadora Ângela Portela hoje falou sobre o destempero que acometeu outro senador do nosso Estado quando eu aqui li uma matéria apenas que o Tribunal de Contas do meu Estado havia tanto pedido o afastamento do secretário de saúde do Estado como também pediu do secretário de saúde do município de Boa Vista, a capital do Estado Pois bem, acontece que naquele dia, sem que eu mencionasse o nome da sua ex-esposa que é a prefeita sem que eu mencionasse outros nomes, o senador Juca veio aqui e aí abriu, ligou uma metralhadora giratória atingindo do meu pai a mim, ao doutor Getúlio Cruz, que é o dono do único jornal independente do meu Estado ao ex-governador Neudo Campos, a atual governadora eleita Sueli Campos e também aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, numa arrogância nunca vista então eu já aqui já fiz a defesa do Tribunal de Contas mencionei especificamente aqui os dois conselheiros que ele nominou que foi a conselheira Silene Lago Salomão e o conselheiro Joaquim Pinto Souto Maior Neto conhecido por Netão então fiz a defesa e mostrei os porquês e elogiei o trabalho do Tribunal de Contas como aliás, acho que é dever de qualquer parlamentar ajudar a fiscalizar a aplicação do dinheiro público isso eu fiz em todo o período de vida parlamentar seja nos mandatos de deputado, seja nos mandatos de senador mas senhor presidente, antes de entrar no meu motivo de hoje que é justamente defender o jornal Folha de Boa Vista e o seu diretor Getúlio Cruz eu quero registrar aqui pela minha honra na tribuna de honra do Senado do meus amigos Américo e sua esposa que muita honra me dão nesse momento senhor presidente, eu quero pedir a vossa excelência antes de mais nada que seja transcrito como parte do meu pronunciamento um material aqui sobre os 30 anos do jornal Folha de Boa Vista portanto um jornal que começou quando nós ainda éramos território federal e também uma notícia que o doutor Getúlio Cruz que é o diretor proprietário da editora Folha e portanto do jornal Folha de Boa Vista recebeu uma medalha de mérito industrial premiação que é destinada à personalidade que se tenha tornado dignas do reconhecimento ou da admiração da indústria brasileira agora eu quero dar voz ao doutor Getúlio mas eu quero dizer que vossa excelência de pronto será atendido obrigado eu quero dar voz ao doutor Getúlio porque já que ele não tem um mandato para se defender pessoalmente eu quero ler aqui uma matéria que ele comentou na rádio Folha que é outro órgão de imprensa independente ele, palavras do doutor Getúlio Cruz se referindo portanto no rádio aos ouvintes como você ouviu na nossa síntese da semana o secretário municipal de saúde de Boa Vista foi afastado pelo Tribunal de Contas do Estado as notícias são produzidas da seguinte forma o jornal recebe a informação que um secretário do município foi afastado é dever do jornal publicar esse afastamento e assim fez a Folha de Boa Vista na terça-feira a Folha apenas reproduziu a notícia dando conta do afastamento do senhor Marcelo Lopes que havia sido preso quando era gerente regional da Funasa indicado pelo senador Romero Juca o senhor Marcelo Lopes foi preso pela Polícia Federal a Folha apenas noticiou seu afastamento na quarta o senador Mozarino do Cavalcante leu na tribuna do Senado a notícia do afastamento do secretário e disse que teria lido aquela notícia na Folha de Boa Vista meia hora depois, transtornado o senhor Romero Juca utiliza a tribuna do Senado para fazer ataques pessoais a várias pessoas todas aqui de Roraima atacou o ex-governador Neudo Campos a governadora eleita Sueli Campos atacou a conselheira do Tribunal de Contas Silêncio Salomão uma senhora casada, respeitada técnica desse Estado filha da família ilustre desse Estado ofendeu o vereador Paulo Linhares e ofendeu a mim diz ele o Getúlio Cluiz pessoalmente e sem justificar o porquê daquele ato treslocado bateu na mesa gritou como se a Folha de Boa Vista no nosso caso especialmente tivesse afastado o secretário municipal a Folha pernoticiou seu afastamento mas o senhor Romero Juca dando uma de coronelzinho de barranco resolveu partir para o ataque para as ofensas pessoais é uma pena que o senhor Romero Juca utilize o espaço do Senado e depois os seus acólitos jogam as ofensas em redes sociais e ele vai ser processado e será processado por isto e eu sei que está gravando e pode gravar porque eu vou dizer que são coisas o que eu vou dizer aqui são coisas absolutamente verdadeiras quero repetir aqui senador Paim que essas são as palavras ditas pelo doutor Getúlio Cluiz que eu estou repercutindo aqui como se minhas fossem o senhor Romero Juca disse entre outras coisas que eu sou um fracasso administrativo eu quero começar falando sobre isso dizendo o seguinte eu ele Getúlio Cluiz fui governador de Roraima por dois anos quase o mesmo tempo do senhor Romero Juca que também foi governador de Roraima nomeado em dois anos de governo sem dinheiro federal só com o recurso do Fundo de Participação dos Estados construí o Hospital Geral de Roraima eu não gosto de falar de mim mesmo acho um pouco de cabotinismo mas às vezes é preciso que a gente diga a verdade eu construí o Hospital Geral de Roraima até hoje o único hospital do Estado eu construí a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo também a única do Estado eu construí o prédio da Escola Técnica Federal de Roraima a Escola de Formação do Magistério e mais 44 escolas estaduais entre as quais a Vitória Mota Cruz a Tancredo Neves a Escola Antônio Ferreira de Sousa e deixo de citar outras porque não seria ia tomar muito tempo concluí o Hospital de Mucajaí até hoje o único do município construí o Hospital de São Luís do Anauá até hoje também o único do município construí a sede da Câmara Municipal de Boa Vista a ponte sobre o rio Itacutu que tirou o município de Normandia do isolamento construí a ponte do rio Anauá que tirou toda a região sul do isolamento que a região ficava quando o rio Anauá enchia construí o bairro Tancredo Neves asfaltei asfaltei a BR-174 de Boa Vista até onde hoje é o município de Iracema dei início ao processo de energia rural do Estado construí em uma linha de transmissão que ligava São Luís a Caroebe ou melhor, no caso, Caroebe a São Luís porque é lá onde está a hidrelétrica construí o prédio de onde funciona parte do Tribunal de Contas do Estado construí vilas e implantei regiões do Apuruí e do São Francisco, por exemplo construí a estrada que liga que liga do Paredão que é hoje uma das regiões mais produtivas do Estado e tantas outras obras que eu ficaria aqui mais de uma hora falando do que fiz em dois anos de governo em apenas dois anos de governo e quero dar mais uma obra que esta foi um dos crimes maiores cometidos contra o futuro de Roraima que foi a hidrelétrica do Paredão que eu desejava construir quando eu deixei o governo a hidrelétrica do Paredão se encontrava com o canteiro central quase pronto a estrada de acesso que é essa do Paredão que eu falei pronta todas as obras de alargamento de bueiro e de ponte daqui até o Alto Alegre que Alto Alegre seria a sede do acampamento para a construção da hidrelétrica saí do governo e veio um general chamado Roberto Klein e depois o senhor Romero Juca que paralisaram a obra não deram seguimento a obra e nós estamos hoje depois de 30 anos agora discutindo o que vamos fazer com nossa energia elétrica que é toda hora falta porque a Venezuela não está tendo condições mais de fornecer adequadamente a energia contratada no tempo do ex-governador Neldo Campos e o Paredão se estivesse funcionando nós estaríamos com energia aqui farta e barata porque a rede de transmissão do Paredão para cá era apenas 120 quilômetros e por que o senhor Romero Juca parou a obra? Porque ele passou dois anos no governo do estado fazendo politicagem até mesmo pessoas que votaram no Juca qual foi a obra do Juca como governador em Roraima? Alguém lembra alguma? pergunta ele alguém lembra de alguma obra feita por esse senador no tempo que foi governador de Roraima? Não ele fez politicagem o tempo todo ele comprou redesinhas tábuas telhas e redes com cores da administração dele para distribuir de graça para a população fazendo politicagem fazia levava garimpeiro para a praça do centro cívico alimentando aí uma esperança naqueles homens de que iam poder continuar garimpando na região dos Yanomames fora isso o que foi que fez o senhor Romero Juca? Se tem uma única obra estruturante que tenha resolvido um problema de Roraima feito por ele não fez nada ele faz muita propaganda porque se apropriou da TV Caburaí que era de uma fundação e passou para uma empresa em nome do seu filho comprou uma outra da televisão do irmão de um ex-político chamado Lipnick lá nos Estados Unidos que tanta confusão jurídica gerou que colocou hoje no nome do seu ex-cunhado o senhor Emílio Surita de São Paulo então tem uma máquina de propaganda para tentar enrolar a população de Roraima agora ao invés de estar indo para a tribuna do senador ofender pessoas de bem em Roraima ele deveria estar lá no senado trabalhando para que a rede elétrica que traz energia de Tucuruí chegue a Boa Vista e não vai chegar ontem a Folha de Boa Vista publicou uma notícia de que a Justiça Federal do Amazonas pretende anular a licitação feita para esta obra ontem a Folha de Boa Vista publicou assim anular para fazer o leão de Manaus até Boa Vista essa obra está parada não se sabe quando vai chegar e vai atrasar essa energia o Roraimense o Boa Vista vai continuar pagando a energia mais cara do país e por que ele que tem tanto poder diz ter tanto poder por que ele não resolve essa situação por que o poder do senhor Romero Juca é para emendazinhas para obra de fachada onde estava o senhor Romero quando o presidente Lula homologou a Raposa Serra do Sol ele estava lá lambendo as botas do poder como ministro depois como líder do governo nunca deu uma palavra o que é que pensa ele sobre a Raposa Serra do Sol alguém já ouviu já ouviu se insurgir contra mais essa tentativa de criação de reserva indígena no sul do estado como a descoberta da FUNAI de mais uma tribo isolada está quase tudo pronto os produtores já estão ameaçados de deixar os seus lotes ter que refazer suas vidas e o que pensa disso o senador Romero cadê o poder dele para impedir que mais esse saque seja realizado contra os interesses de Roraima não se o Romero só diz o seguinte a culpa é do PT governo do PT que ele segue desde que Lula chegou lá chega aqui usufrui do poder do PT e quando chega nas eleições trai o PT e vota no PSDB será que o povo de Roraima não vê isto? vê? será que ele pensa que o povo de Roraima não percebe essa forma pululente de se fazer política? agora mesmo ele anunciou de forma não verdadeira mentirosa que chegaria uma equipe para começar a pegar documento das pessoas a serem enquadradas por conta da aprovação da PEC 111 que é de autoridade da deputada Dalva Figueiredo do Amapá e não dele como ele quer fazer a população entender é mentira a comissão vem aqui para implantar uma delegacia do Ministério do Planejamento disse que teria colocado 380 milhões no orçamento é mentira o Ministério do Planejamento foi quem encaminhou para o Congresso Nacional pedir 380 milhões para se for o caso implantar os efeitos da PEC 111 que ao final pegou o número de PEC 11 mas ele é assim ele pulula pulula e pula quando ele sentiu que o Aécio podia ganhar a eleição em Roraima e também no Brasil ele virou o Aécio desde criancinha começou a falar mal da Dilma de quem sempre fora líder ou vice-líder ou aliado incondicional agora que o Aécio perdeu ele já está do lado da Dilma relatando uma modificação na LDO para esconder o rombo que está no orçamento do Brasil ele faz os trabalhos sujos trabalhos que a maioria dos parlamentares não querem fazer porque contraria o interesse nacional o interesse da população e ele vai lá e negocia para poder fazer e fica ainda atacando as pessoas use o seu tempo senhor Romero Juca fala Getúlio Cruz para fazer alguma coisa para Roraima e não trazer emendas para fazer maquiagem como aí o estado do Canarinho que está paralisado 100 milhões de recursos sem nunca ter terminado a obra como as obras da Orla Talmanã que veio dinheiro para construir 1.500 metros de plataforma e foram feitos 800 está aí o processo na Justiça Federal e está o pobre do senhor Nélio Borges pagando a conta do desvio do dinheiro da Orla como o terminal do Caimbé que o engenheiro que fez acusou o senhor Romero Juca de ter levado dinheiro para fazer essa produtora que ele tem aí e que pega toda a grana do governo para fazer vinhetas de propaganda institucional onde é que está o senador que não cuida dos interesses de Roraima interesses verdadeiros e não usar Roraima como trampolim senhor presidente ainda tem algumas páginas se você me permite eu quero só registrar a presença do grupo de parlamentares mirins do Mato Grosso é um projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso muito semelhante ao programa que a gente tem aqui o jovem senador sejam bem-vindos vocês chegam aos parlamentares do futuro estão em casa aqui também de branco estão maioria jovens aqueles interessados na votação do PLC 94-2014 que é a criação de cargos e funções do TJDF todos concursados estão na expectativa aí da votação sejam todos bem-vindos presidente meu caro amigo senador Mozarildo me permite um um segundo só também quero me associar aqui as palavras do senador Paulo Paim saudando nossos jovens de Mato Grosso aqui do Parlamento em nome da presidente da Camila Rolana senador Jaime Campos senador do estado é um prazer muito grande estar com vocês aqui no senado federal e aguardo a visita de vocês daqui a pouco em meu gabinete muito obrigado senhor presidente muito obrigado senador Mozarildo muito bem senador representante do estado de vocês quero fazer minhas as palavras do senador Paim e do senador Jaime Campos dando as boas-vindas a todos vocês que aqui estão e continua então o doutor Getúlio Cruz no seu programa de rádio eu ontem tive o cuidado de ver quanto ganha um senador um senador ganha líquido 20 mil por mês não ganha mais do que isto de onde é que vem portanto o dinheiro o senhor Romero Jucá ter duas televisões em nome de laranjas ter duas rádios só aqui na capital ter rádio no interior cercar Boa Vista porque a margem esquerda Boa Vista capital do estado porque a margem esquerda do Caomé é toda dele ou de representantes seus aqui quem sai para o Alto Alegre à direita onde é o bairro Cidade Satélite aquelas terras todas aparecem em nome do senador Romero Jucá onde estão sendo construídos aqueles prédios de 2.900 apartamentos pelo governo do estado foi uma terrinha comprada pelos filhos do senhor Jucá por 4,5 milhões 10 hectares o hectare mais caro deste país se alguém não sabe esse problema de asfaltamento que se faz em Boa Vista ele tem uma justificativa sim a brita é comprada da empresa da filha do senador Romero Jucá que nunca pregou um prego numa barra de sabão em Roraima e é dona de uma empresa de mineração da onde é todo esse dinheiro além disso ele já construiu uma mansão em Brasília para deixar quando separou-se da senhora Teresa Jucá construiu uma mansão para colocar a mãe de uma filha que tem também no Distrito Federal construiu uma mansão para ele e agora outra mansão lá quatro mansões com 20 mil por mês aqui construiu mansão para ele mansão para o filho de onde é que vem esse dinheiro de onde que vem o que foi que o senador produziu aqui para ter essa fortuna qual foi a empresa que ele permitiu ter sociedade em shopping em Recife isto é o que a gente sabe e o que a gente não sabe e o que está por trás desse escândalo da Petrobras em que ele já foi citado pelo senador pelo senhor Paulo Roberto Costa como um dos beneficiários tudo isso o senador com todo esse telhado que tem ele se sente arrogante e se sente um coronel para acusar os outros a respeito da Prefeitura Municipal de Boa Vista senhor senador quem mandava na Prefeitura era você eu saí da Prefeitura porque o seu amigo o meu amigo Iradio Sampaio não conseguia lhe enfrentar não conseguia resistir às suas pressões o secretário Nélio Borja foi nomeado por você a secretária Estela Damas também a procuradora Silvana também a secretária Mira Idem e o presidente da FETEC um baiano que ninguém sabe nem se já esteve aqui ou já foi embora todo mundo indicado por ele senador Jucá você usufruiu da Prefeitura teve o apoio do Iradio para se eleger senador a equipe do Iradio e o próprio Iradio apoiaram sua mulher Teresa Surita para ser ex-mulher para ser prefeita e você hoje fala mal do Iradio o governo do Iradio no governo do Iradio o único superfatoramento que teve foi o superfatoramento do contorno oeste que o Tribunal de Contas da União descobriu gestado na gestão da sua ex-mulher com emenda de sua autoria e que eu enfrentei enfrentei e seguindo a orientação do Tribunal de Contas da União reduzi em 11,37% o orçamento para não dar superfatoramento o governo do Iradio que foram feitas 3 mil residências 3 mil não houve uma única denúncia de corrupção como há no seu como há do seu filho que comprou um tal uniforme inteligente com um chip que está aí um escândalo que ninguém apura como não apura a falsificação da assinatura do contador Getúlio Oliveira que estava morto quando teve sua assinatura falsificada para permitir a transferência da autora da TV Caburaí da Fundação de Promoção e Desenvolvimento de Roraima para a empresa de seu filho que até hoje o Ministério Público Estadual não deu uma solução Sr. Presidente eu vou considerando que ainda faltam quase duas páginas pedir a V. Exª que dê como lido o resto da fala do Dr. Getúlio Cruz para não atrasar os colegas que estão inscritos mas quero portanto aqui terminar dizendo além de pedir a transcrição de todo o material que realmente é inconcebível o que se viu já vi muita coisa aqui nesse parlamento já dizem não presenciei mas dizem que já houve até tiros mas uma fala como aquela eu nunca tinha ouvido uma fala que é uma verdadeira metralhadora giratória e pior contra pessoas de bem que nada tem a ver com o problema que acontece na Prefeitura comandada pela sua ex-mulher